E aí, pessoal, tô de volta pra mais um vídeo, um vídeo dessa vez bem rápido, porque eu quero falar pra vocês que eu tô aqui no Sul e eu vim pra cá pra trazer minha mãe, né, porque ela tava passando uns dias comigo no Rio de Janeiro, eu voltaria no dia 3 de maio, mas aí, quando eu tava no aeroporto, os voos foram cancelados. E aí, aconteceu tudo isso, né, essa tragédia que tá acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus estamos bem, estamos todos bem, mas é muito triste, né, o que tá acontecendo e tô tentando ajudar aqui no que eu posso. A casa da minha mãe e dos meus irmãos aqui não foi afetada, mas estamos todos sem água, né, muita gente sem luz, muita gente sem onde ficar, então por isso que eu não coloquei vídeos. Essa semana peço orações pra todos nós aqui do Rio Grande do Sul, pra todas as cidades afetadas, então eu tô gravando esse vídeo hoje e assim que eu puder eu volto pro Rio de Janeiro. Enfim, vou começar esse vídeo que é só uma atualização mesmo do aplicativo Gold Pool, ele é um aplicativo que eu trouxe aqui pro canal já, já faz algum tempinho, e ele tá pedindo pra atualizar. Então a gente vai clicar aqui, se o de vocês acontecer a mesma coisa, e vai vir pra essa tela aqui, ó, da Google Play, pro aplicativo Dream Pool, ele só mudou de nome e atualizou. Aí depois de instalar, você vai abrir e vai ver que a sua conta continua aqui, a mesma conta que eu tava usando lá no Gold Pool, tá aqui também no Dream Pool. Só mudou um pouquinho o nome, né, de Gold pra Dream. O meu saldo tá aqui, todo ele, inclusive eu vou fazer um saque daqui a pouquinho pra gente ver se nessa nova atualização tá pagando. E ele continua praticamente a mesma coisa, ó, na verdade ele continua a mesma coisa, só mudou o nome. Como eu mostrei no vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição e também nas telas finais pra quem quer aprender a usar o aplicativo. Esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês essa atualização e também pra informar, né, pra informar vocês que eu tô aqui no Sul. E pode ser que eu não consiga colocar vídeos com tanta frequência. Pra sacar é só clicar no valor que você tem, ou então aqui em recompensas. Vou sacar então pra gente ver como é que vai ser. Eu posso fazer um saque de 5 reais via Pix. Depois tem saque de 10, de 20, 30, 50. Vou sacar então esses 5 reais com 50 mil pontos. Mas o legal do aplicativo é que a gente consegue ganhar bastante moedas com os aplicativos que a gente testa e com joguinhos. Então, vou clicar aqui. Na primeira vez que você for sacar, você vai ter que preencher o KYC. Depois de preencher é só clicar em retirar e colocar a sua chave Pix. Esse valor que eu vou sacar aqui de 5 reais, pessoal, não vai ficar pra mim. Eu vou mandar pra algum Pix solidário desses que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Sei que não é muito, mas toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Enviado com sucesso, apareceu aqui. O saldo já diminuiu. Então, eu vou aguardar e assim que eu receber, eu volto pra gente ver juntos se o aplicativo continua pagando. Voltei, pessoal. Já voltei e eu recebi do aplicativo. Em menos de 24 horas, recebi o pagamento dos 5 reais que eu saquei via Pix do Dream Pool. Não caiu na mesma hora na minha conta, mas eu recebi direitinho aqui do aplicativo. 5 reais por meio da PagSmile Intermediação. A instituição foi Star Bank SA. Agora, esses 5 reais eu vou doar pra uma instituição. Eu tava pesquisando pra qual instituição eu poderia fazer essa doação, que fosse uma instituição de confiança, né? A gente tem que abrir o olho porque tem muito golpe acontecendo. Infelizmente, durante uma tragédia, as pessoas ainda querem aplicar golpe. E eu achei uma matéria aqui do site Terra, onde tem várias opções. Tem essa opção aqui, que é o canal oficial de doações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mas eu pensei bem, e analisando todas as opções, eu achei melhor doar nesse momento pro Apoia-se. Todas as opções são confiáveis, que estão aqui aparecendo. A Cufa, o Governo do Estado, ou mesmo o Apoia-se, são confiáveis. Mas eu achei melhor essa aqui, porque eu sei exatamente o que vai ser feito. Alimente os atingidos pelas enchentes no IRS. Porque tem muita gente precisando de alimentação, mas se você for doar, fique livre pra escolher pra quem você quer doar. Pra qual Pix, pra qual instituição você vai querer doar. Então, nesse caso, eu vou copiar o Pix deles. Vou vir aqui no aplicativo do meu banco. Pronto, feito. Fiz a minha doação. Ajudei como eu pude no momento. Vejam aqui que a doação veio direitinho. Pra Apoia-se. Tá o e-mail deles aqui. Enchentes, arroba Apoia-se. E digo mais, tudo que eu arrecadar com esse aplicativo, seja porque eu tô jogando joguinho, seja porque eu tô usando o aplicativo. Tudo que eu conseguir sacar dele, eu vou direcionar pro Apoia-se. Então, se eu conseguir por referência, se eu conseguir usando o aplicativo, a arrecadação que eu fizer com esse aplicativo, eu vou doar pra essa instituição. E você, se você puder doar, fique à vontade pra doar pra quem você quiser, pela forma que você quiser. E é claro, se você quiser usar o aplicativo, o link tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você entrar por esse link, com a minha referência, vai tá ajudando também essa instituição. Porque o valor que der pra sacar, eu vou mandar pra eles. Vou tentar voltar pro Rio de Janeiro em breve, pra ficar lá com a minha esposa, com o meu filho. Mas tô aqui na casa do meu irmão, que me cedeu aqui abrigo. O aeroporto aqui de Porto Alegre tá totalmente inundado. A previsão de voltar a ter voos ali é só pra junho. Mas eu vou tentar conseguir uma passagem de ônibus pra voltar pro Rio de Janeiro o mais breve possível. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu. E tudo vai voltar ao normal. Com a benção de Deus, as pessoas vão conseguir se recuperar. E é isso que eu queria passar pra vocês também nesse vídeo. Essa mensagem de esperança pra quem mora em Porto Alegre. Pra quem mora em Canoas, Cachoeirinha, Gravataí. Interior do estado do Rio Grande do Sul. Pra quem mora nas regiões mais afetadas. Força pra todos. Fé. E agradecer ao Brasil inteiro, todas as pessoas, independente de quem for, que tá ajudando de alguma forma. Seja como for, com doações, com apoio psicológico, presencialmente, como voluntários. Pessoas que tão doando comida, pessoas que tão orando. Então, toda a ajuda é bem-vinda. Muito obrigado, mais uma vez. Um super abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E vamos todos juntos apoiar e ajudar quem precisa nesse momento. Até mais, pessoal.